Estamos no ar. Vou botar a música. Então tá. Deixa eu me ajeitar aqui direitinho. Direitinho. A gente tem que ter uma música. Eu vou procurar aqui, vou ver se... Estamos no ar. Correto. Ao vivo. Agora? Não vou botar nenhum brilho. Calma que é assim mesmo. Nós não fomos feitos para live. Nós fomos feitos para... Augusta, apresenta a noite. Pronto? Já posso? Pode. Então tá. Já temos quatro pessoas nos vendo. Eu vou dar um chat para vocês, tá? Eu vou dar um chat para vocês, tá? Eu estou aqui no backstage, na live. Eu vou dar um chat para vocês. Boa noite. Boa noite. Salve, salve, pessoal. Hoje à noite aqui é a Rádio Ginga Live. Programa pessoal... semanal de entrevistas com pessoas da cultura negra, aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou a Luziana Cavalli. A gente está aqui com o Augusto de Vijay, da produção e áudios. Câmeras e idealização, Lucas dos Santos. E a nossa entrevistada de hoje é escritora, poetisa, sambista, educadora, chefe, Fátima de Farias. Boa noite, Fátima. Boa noite. Chefe, eu não sou. E é Fátima Farias, educadora social, assim, porque trabalho, né? Com a literatura dentro da comunidade, né? E uma boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Podendo mostrar um pouco do meu trabalho como escritora negra dentro da periferia e, quiçá, do mundo. Agradeço. Muito obrigada. E hoje à noite a gente chamou a Fátima Farias para a gente poder estar conversando um pouco sobre ela, sobre a experiência dela com o trabalho, como o trabalho permeia também uma experiência de empoderamento da mulher negra, de afirmação e de visibilidade. Mas o nosso principal motivo mesmo é o seu mais recente trabalho de nome, eita, Mel e Dendê, que é esse livro aqui que a gente está segurando aqui, que eu estou aqui mostrando para vocês, gente. A Fátima Farias lançou recentemente, foi lançado em março de 2020, agora, pela editora Poche Libretos, aqui em Porto Alegre. E esse livro, além das poesias, contém também um pouco da prática e da experiência da Fátima enquanto mulher negra, das suas vivências que atravessaram todas as experiências, da sua experiência com o samba, porque a Fátima também compõe sambas, e da sua experiência enquanto chefe de cozinha, porque a gastronomia, ela perpassa em muitos dos seus versos, pelo menos é isso que a gente consegue visualizar quando eu estou lendo aqui. Eu vou passar a palavra para a Fátima. Primeiramente, o público, eu queria agradecer cada um que está conosco hoje à noite, convidem os amigos, convidem os parentes, perguntas são bem-vindas, tudo que vocês tiverem de questões, de sugestões, queiram falar alguma coisa para a Fátima, fiquem bem à vontade, a gente está aberto, estamos abertos para possíveis interações, e eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo, Fátima, por uma pergunta bem simples, quem é você? Eu, às vezes, nem sei quem sou, por ser poeta, sou louca, às vezes me perco, né? Eu estou em desconstrução, sou uma mulher preta em desconstrução, tentando buscar espaços para poder mostrar o meu trabalho, não gosto de andar só, gosto de andar sempre com um monte de mulheres negras, homens negros, no meu apoio, me dando opiniões, me dando força, e sei que o que eu tenho hoje, o que eu possuo nesse momento, porque amanhã já vai ser um outro dia, falamos do agora, é porque muitas mulheres pretas nos deixaram várias, várias pistas por onde podíamos passar com segurança antes de deixar esse mundo. Então, nós estamos usando hoje de muita esperteza, a sapiência, a inteligência, que a intelectualidade que sempre tivemos e que nos foi abafada por conta do racismo, estamos conseguindo adentrar espaços que talvez as nossas, que vieram antes, não tivessem tido oportunidade, mas deixaram, deixaram ensinamentos, deixaram escritos, deixaram pistas, para que nós pudéssemos hoje estar aqui mostrando a nossa potencialidade, quanto pessoa, quanto ser humano, quanto corpo preto, geograficamente falando. E quanto ali a chefia, eu posso dizer que sou chefe do meu fogão, quando eu estou pilotando fogão, eu sou o cargo de chefia. Muito obrigada, viu, pela delicadeza. Isso aí. Fique à vontade. Estou sem ouvir. Fátima, eu gostaria, você é de Bagé, mora há muitos anos aqui em Porto Alegre, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente que você resgatasse um pouquinho as memórias da sua infância. E se você consegue resgatar nessas memórias o seu contato com as letras, com o samba, e falasse um pouco também da sua relação familiar, lá do tempo que você morava em Bagé. Fátima caiu. Ah, está aqui. Vai acontecer provavelmente durante a transmissão. Ah, ok. Agora sim. O microfone estava mútuo, estão me escutando? Agora, sim. Tá. A ideia é de Fátima, ela diz aqui um pouco do que tu é, ela disse que tu é maravilhosa, empoderada e guerreira. Ai, querida. Um abraço para a Idê. Um abraço. Muito obrigada. Fátima, deixa eu aproveitar, Lu, depois tu faz essa pergunta que tu tinha feito quando ela estava fora do ar, né? Fala um pouquinho para a Idê. Já que a Idê Guedes entrou no ar, fala um pouquinho da tua parceria com essas sambistas. Espera. Pô, sou fã da Idê. A Idê Guedes é a nossa companheira amiga, uma grande cantora, uma mulher de muita história também, né? Dentro do carnaval, do samba, da música, das rodas de samba, né? E ela agora, recentemente, gravou um samba meu, um samba canção, na voz dela, tá muito lindo a Idê. Uma hora poderia, né? Vocês chamarem ela para mostrar toda a potencialidade que ela tem, tem muita história para contar a Idê. Muito obrigada a Idê. Companheira, parceira, amiga. Muito obrigada. Não digo que eu não estou sozinha, como é que a pessoa não vai ser legal, com um monte de gente rodeando assim. Qualquer coisa, é só estender a mão, já estão as pretas, tudo ali nos segurando no colo. Aí, é fácil, né? A gente se empoderar. Espero que eu esteja ouvindo você. Antíguro. Então, Fátima, eu queria começar que a gente começasse também a pensar, que contasse um pouquinho da sua infância lá em Bagé. Você é de Bagé, né? Da cidade de Bagé. E você contasse um pouquinho para a gente das suas memórias de infância e se nessas memórias você conhece e reconhecer algum traço da poesia, algum traço do samba, algum traço lá da sua família, se tinha alguém que já escrevia, se tinha alguém que cantava ou não, ou como é que... Conta um pouquinho da sua infância para a gente. Eu sempre conto da minha infância porque todos perguntam como tu, de onde veio essa veia, né? Artística, né? Então, eu conto, falo sempre do meu pai, Stanislav Farias, que era, tocava cavaquinho, era sambista, compositor, era um grande defensor da cultura negra lá em Bajé e fazia parte das escolas de samba, ele compunha, na época não existia samba enredo, era uma archinha, então ele fazia composições das marchinhas para desfilarem nos blocos de carnaval lá na Avenida Municipal, nós íamos assistir o meu pai e ele cantava muito bem, ele tinha uma voz muito grande, então eu me criei entre isso, num quintal grande onde tinham várias crianças, nós somos seis, tinha mais um meu sobrinho, morava no mesmo quintal e cresci rodeada de poesia, tinha minha avó, a mãe e meu pai uma mulher índia, muito empoderada, muito séria, 100% honesta, honestíssima, nós fomos criados dentro de uma estrutura extremamente honesta e franca e foi o que nos deu esse potencial de encarar a vida com mais coragem, porque não é fácil, nem todos tiveram, eu costumo dizer que sou privilegiada por causa das minhas raízes, das raízes que os primeiros que eu fiz essa ancestralidade extremamente viva dentro de mim e também por ter meu pai e minha avó Índia e passado a nós essa estrutura, juntamente com a minha mãe maravilhosa, linda, amorosa, carinhosa, então eu tenho uma, posso dizer que tive uma infância feliz e essa criança ela está aqui, vira e mexe ela chega, me ajuda a compor, me ajuda a escrever, cantar, quando eu estou com as crianças, no meio da criança, contando histórias, essa criança chega, livre, e acho que devemos resgatar nossas crianças que estão dentro de nós, todos nós. E como é que foi essa passagem de Bagé para Porto Alegre? Em quantos anos você veio para cá? Como é que você chegou aqui? E a partir daí, como é que foi o seu encontro com a poesia? Bem, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu cheguei nos anos 80 em Porto Alegre, e quando eu cheguei em Porto Alegre, eu já cheguei com muita poesia, muita poesia, porque eu escrevi desde os 12, 13 anos, 14 anos, mas eu não dava aquela devida importância pela falta da reclusão com a atividade, da visibilidade da mulher negra, eu não enxergava a mulher negra escritora em lugar nenhum. Nos anos 80? Nos anos 80? Nunca você enxergou? Claro que não, lógico que não. Então, por não me enxergar, quando a gente não se vê nos espaços, a gente parece que não pertence àquele tipo, né? De trabalho, de trabalho, a individualidade totalmente apagada, aquele apagamento causado pelo racismo. E aí, eu sempre escrevendo com aquele sonho dentro de mim, de um livro, de música, sempre escrevi música. Escrevia, na minha adolescência, muitos versinhos musicados, melodiados, mas achava que a tecnologia era só bobagem. mas há pouco, há pouco, há pouco gritou dentro de mim a negritude, essa verdadeira, essa ancestralidade que dormia, dormia, obrigada, dentro de mim. e aí foi só abrir as gavetas, né? Encontrar o espaço do praia, do praia. E eu tô indo devagarinho, eu tô aprendendo, sou uma aluna bem confortável. E além da poesia, você também trabalha com sambas, né? Você faz sambas também? Você poderia falar um pouco mais dessa relação com o samba? Porque eu já vi que... Oi? Não, acho que... Tá tudo bem aí, gente? Vou deixar aqui que fica mais centralizado. Não estou a ouvir. Tu não tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, Fátima? Não entendi, Lucas Lumes, claro que faço mas me dá o comando. O que que é isso? Tá me ouvindo? Agora, Luziane. Luziane, a gente tem... Sim, estou ouvindo. O pessoal que tá em casa tem o paciência de ver se tá com uma dinâmica assim e daqui a pouco a Fátima volta. Ok? Enquanto isso... Eu vou aproveitar pra falar. Eu vou aproveitar pra dizer quem mandou um abraço aí, tá? Além da AID, a gente teve a Heloísa, a Helena também, Xavier, né? A Heloísa também. A Heloísa é dançarina, né? Eu acho, né? A gente teve um Xandão lá do Rio de Janeiro que tá no Rio de Janeiro com a banda Floresta Floresta e Fátima Estadista. Tina aí também com a banda. E deixa eu ver, por enquanto são esses que mandaram... Ah, e a Estela também. Temos a Estela também que tá com a gente e mandou um abraço aí pra todo mundo. Isso aí. Um abraço. Antígulo, a luta... Antígulo. Então, voltando à pergunta, Fátima, além da poesia, você também trabalha com sambas, é isso? Você é compositora de sambas? É, eu componho sambas com muito orgulho. Aham. Você poderia me falar um pouquinho mais dessa sua relação com o samba? E... E quando que você começou a compor sambas? Olha, é tudo muito confuso quando as... as informações, né, chegam na gente e a gente meio desconhece. Eu tenho a impressão que a minha poesia, a maioria delas, ela tem muita musicalidade. Não sei se eu não sou compositora antes de ser poeta. Não, não, eu não tenho como te explicar. Eu acho que o tempo vai transformando nossos escritos sempre pra melhor, lógico, ainda bem. mas a música começou o samba, o primeiro samba que eu fiz que eu pudesse dizer que era samba era um partido alto, foi um partido alto muito engraçado. Ele nasceu num dia de temporal, que houve uma ventania muito forte e o barraco, no caso, não o meu, mas algum barraco, ameaçava, caía, as paredes começaram a balançar e o nego, na época, né, eu sabia pouco, não consertava, não consertava nunca aquele aquele telhado. Daí, no dia do temporal, na letra do samba, isso, né, a nega briga com o nego e pede, né, eu te falei pra te consertar esse telhado, você não consertou esse telhado quando os teus amigos vierem aqui pro churrasco pra cerveja, eu vou colocar teus amigos todos a fazer, a arrumar o telhado, porque se não arrumar o telhado, eu não faço a maionese, era mais ou menos assim, sempre tem a ver com cozinha, né, mas eu não lembro agora, então, esse foi a primeira composição de samba que o meu filho deve saber, meu filho, mas pessoas mais chegadas, que eu lembre, que eu podia dizer que era samba. Daí, depois, a minha filha casou com um rapaz que tocava violão, tocava violão e cantava música sertaneja e eu fazia poesia e ele vira e mexe, tava ali tocando violão, cantando sertaneja e eu fazia poesia, daí não deu outra na época, né, aí não deu que eu compus várias músicas sertanejas, várias músicas sertanejas e ele cantava por aí, tem música minha no YouTube por tudo, contada por ele no violão, aí, mas os meus sambas estavam, botavam aquela grudida, aqueles de chão, né, alguém, alguém com barco, daí o meu filho teve uma banda de pagode na época que chamava Doce Viz, olha só, Doce Viz, alguns amigos se juntaram e fizeram uma banda de pagode, aí quando os guris começaram a vir aqui pra casa com seus cavaquinhos, né, e seus surdos e pá, daí a negra, aí a sambista pulou, né, ah não, vai lá e pega aqueles todos escritos daquele lado tudo é samba, comecei a ouvir o ritmo mais de perto depois de muitos anos, né, eu ouvia assim ao vivo, era na época do pai, e às vezes pagode na rua, assim, que não chamava aquela inspiração, né, pra gente, mas dentro de casa, aquele clima, aí eu fui, peguei os cadernos, aí não deu, aí nasceu a sambista, quer dizer, saiu pra fora a sambista, daí comecei a compor sambas muito, samba tem hoje muitos parceiros de samba, né, com uma letra, melodia, um pedacinho de samba, refrão, tenho parceiros, eu só não canto, mas nós temos muitas vozes lindas pra mostrar uma autoridade dessa, uma majestade dessa que é o samba, né, de maneira mais potente, mas adoro, eu acho que é uma cultura que não se apaga, não vai morrer, eu não acredito que o samba um dia vai morrer, porque o samba nasce no fundo do quintal, ele nasce na periferia, nas quebradas, nos bares, nos botecos, isso não vai acabar nunca, o samba não morre, samba, poesia, pode crer que não vai morrer, nunca, então eu me considero uma poeta, um abraço, Fátima, a Eluísa Helena Xavier, ela disse que é muito fã tua e te admira muito, muito obrigada, a Eluísa é cantora, encontro ela nas rodas de samba quando a gente, né, aí logo depois que eu conheci o Sofato Poético, daí logo depois já conheci o Congar de Samba, daí nós criamos, né, o Congar, Compositores Gaúchos de Samba, aí eu, aí comecei a me empoderar, né, de fato, porque antes eu sabia, mas não sabia se era, não sabia para quem mostrou, não tinha aquela, né, e muito trabalho, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa de noite, daí às vezes eu conseguia ir numa roda de samba, daí quando comecei a ficar mais madura e parar um pouquinho, ajeitar a aposentadoria, aquelas coisas, agora eu posso realmente me dedicar, a minha arte é o que eu tenho feito com a ajuda de todos, sempre com a ajuda de todos, nunca sozinha, sozinha não dá, sozinha a gente não vai a lugar nenhum. Obrigada. Se referindo, né, que a importância, né, da ajuda dessa rede de amigos, né, de pessoas, de se encontrar, de se reconhecer no outro, né, é o que eu vejo muito presente na sua fala, né, e que esse seu contato, então, vem lá do berço, é uma coisa que vem do berço, é uma herança, né, de família, tem uma linhagem ancestral realmente, né, não familiar, em que a gente, às vezes, se nutre disso, né, e vai entender por que que a gente gosta ou caminha por certo lugar para chegar até onde a gente chegou, mas você, o que você fala, então, que é muito importante que esse teu trajeto, mesmo esse teu reconhecimento, foi por causa da ajuda e das redes de amizade, de apoio que você fez, né, tanto na poesia, como agora no samba, que você falou no Congá, né, que é um grupo, é isso, de compositores gaúchos, é isso? Não? Não entendi, eu entendi errado. Não é que nós nos fazemos por causa da ajuda, entendeu? Não é? Não é, porque nós... Não, não é ajuda, mas uma ajuda. Nós já estamos prontas, nascemos prontas, já trouxemos essa ancestralidade, essa intelectualidade e essa arte dentro de nós, porque nós somos mulheres pretas, nós temos dentro de nós. Encontramos mulheres como nós, que também ansiosas por mostrar sua arte, nos olham e se identificam, é mais ou menos o que você falou, só para explicar melhor, né? Se identificam, dizem, ela é igual a mim, ela é igual a mim, ela é igual a mim, e a corrente vai crescendo, entendeu? Homens, mulheres pretas, né? Homens também, sim, eu acho. Então... E com relação à poesia, qual foi o encontro? É mais, tipo, a união mesmo, a união, sabe? Os elos, né? Da corrente, os elos, que precisam se unir para interagir, para fortalecer, né? Aí a gente passa a ser, porque elas, eles são. Muito bacana isso, né? E na poesia? Nós já temos, todos nós, todas nós temos, na sua plenitude. Agora, tu começar a te ver nos espaços, te enxergar, que nem eu senti quando eu cheguei no sofá, eu olhei no sofá, eu olhei no sofá, eu olhei no sofá, um monte de preto, um monte de mulher preta, bonita, um monte de mulher preta, bonita, um monte de mulher preta, preta, um monte de mulher preta, doutora, sim, aí, né? Mas eu já estava, com aquilo ali. Então, foi aquele abraço negro. Eu sei. Né? O Augusto quer perguntar, pergunta, Augusto. Não, não, pode pôr, quando eu faço assim, Luda, aí é pra... Pois que a Márcia fala, então, é mordaçante. Não querem que eu fale. Quando eu fizer assim, eu tô pedindo pra Lu pra me falar depois da... Eu vou responder a pergunta. Aí eu volto. Fátima. Tá igual aquela frase, sabe? Vamos ao nosso comercial, voltamos já já. A Fátima, às vezes, ela perde a... Explicando pros nossos ouvintes, né? Às vezes, ela perde a... Conexão dela, volta depois, né? Lu, vamos combinar assim, quando eu levantar a mão, eu falo depois da Fátima, tá? Só pra dizer a alguém que chegou e tá mandando alguma mensagem. Tá, tranquilo. Pode. avisa a Fátima que a Ana dos Santos, outra poeta, tá mandando um... Tá. Eu aviso. Tá, eu aviso agora pra Fátima que ela chegou. Fátima, a Ana dos Santos... Muito bem. Agora tô. A Ana dos Santos te mandou uma boa noite. Ai, minha querida prestatista. Ela que fez o prefácio do livro, viu? Ela que escreveu o prefácio, Ana dos Santos, grande poeta, professora. Nossa poeta de poesia erótica. Maravilhosa. Muito obrigada. Podêmica, né? Algumas poesias dela, algumas poesias da Ana, eu vejo que quando ela coloca, tem pessoas assim que provocam um som na rede, né? É bem polêmica. Eu gosto das poesias dela, né? Mas tem gente que... Premessa. Polêmica porque as pessoas são... síricas. Síricas. Fachada. Mas cada um, cada um, fazer o que eu... eu acompanho, compartilho e gosto. Amo as poesias da Ana. As eróticas. Vamos de poesia, então? A gente está aqui para falar do trabalho, depois eu queria voltar ao assunto do encontro com essa experiência preta da poesia, que fortalece, que como a Fátima nos colocou, fortalece, né? O fazer e a prática. Mas antes disso, eu queria, Fátima, já que a gente está aqui para falar... Eita! Ah, melhorou. A gente está aqui para falar de Mel e Dendê, que é o mais novo trabalho da Fátima, né? É um livro de poesias que ela lançou em 20 de... Mentira! Desculpa, gente. Em março de 2020. E eu queria que você citasse uma poesia. Pode ser a poesia que deu o nome ao livro. Vamos lá, Fátima? Vamos cadenciar um pouco. O livro foi lançado em 13 de março, dia 15, nós entramos no confinamento. Então, ficamos com os nossos compromissos todos pendurados, né? Tinha muitos faraus de lançamento do nosso livro. Vamos lançar... Vamos lançar o livro na feira do livro, agora dia 13 de novembro. já fica o convite a partir das 18h30, dia 13 de novembro. O lançamento vai ser virtual, vai ter uma live virtual onde serão mostrados os poemas que tem o livro e que foram musicados, que não foram mostrados ainda. Vão ser mostrados pelos convidados, tá? E é, a editora Libretos, ela me puxou pela mão. Uma das que me encerrou, quanto também, né? Quanto a pessoa... artista e me ajudou a publicar esse livro e não se arrependeram, porque o livro realmente está tendo uma boa aceitação. A poesia que deu título ao livro chama Almoço Privé. Na cozinha teu abraço me esquenta enquanto eu amasso as batatas do purê. É tão bom sentir teu cheiro misturado com o tempero do nosso almoço privilho. Teis um gosto de pecado e chega sempre calado. Faz da receita eu esquecer. Deixa o fogo bem baixinho e me entrego a teus carinhos. Misturo devagarinho meu mel com o teu dendê. Esse é o poema. O poema nasceu bem antes do livro, muito antes. E quando ele nasceu eu já imaginei o título do livro que um dia eu ia publicar. Mel e Dendê casou perfeito com o livro. Perfeito. Obrigada. Estou sozinha? Ah, não. Terminou de recitar. Como o meu papel é que eu te digo que o José Carlos mandou um boa noite, tá? O José Carlos com o... Oi? Um abraço negro. Sim. O José Carlos com o... lembra da Marina? Lembra da Marina? Sim, ele é meu parceiro. Samba e de música. Enfim, deixa pra lá. Está abatado por enquanto. falando no José Carlos que eu me lembrei. Tá, eu lembrei da música que eles fizeram para os menores negros agora, o ano passado já, ele e uma outra companheira tua de poesia que é a... a Lilian Rocha. Sim. Grande José Carlos, uma grande tá, Tá, então eu vou te fazer uma pergunta, Fátima, enquanto a... a Lusiana está esperando um pouquinho para entrar. como é essa questão de parceria para a poesia? Tu tem parceiras para escrever poesias? Como é que é essa coisa de poesias? É para escrever? É para declamar? É no convívio? Como funciona a parceria de poesia já que a gente falou do José Carlos e da Lilian Rochas que são... e da Ana, né, que agora entrou que são parceiras tuas? Bom, parceria de poesia é coisa muito rara. eu não conheço. Existe o parceiro que se identifica com o escrito da poeta e faz em cima disso uma melodia. Isso sim. Daí se torna uma música, né? Música com parceria. Letra, Lilian Rocha, melodia, Carlos Rodrigues. E quando é um... e aí é mais comum. Eu posso fazer a primeira estrofe da música, o meu parceiro pode fazer a segunda, eu posso fazer o refrão, um pedacinho da melodia, aí nasce uma música em parceria. Um parceiro, dois parceiros, três parceiros, quatro parceiros, vão convidando e vendo quem se encaixa naquele estilo de música e vão até terminar e nascer aquela música maravilhosa. E existem muitas pessoas que não usam de parceiro. Às vezes a poesia nasce já com a melodia, aí você escreve a poesia cantando. No meu caso, é muito comum isso de quando a poesia nasce toda, ela já vem toda cantante, daí eu já gravo o áudio, aí se torna um samba pronto. Tem vários, vários tipos, de jeito, de maneira da gente se unir, né, nessa arte tão bonita, que é a arte da música, né. Isso aí, Augusto. Se vocês começarem a falar, eu não ouvia porque eu já fui do comercial de novo. Ó. Lá vou eu. Lá vou eu de novo. Ou eu continuo a imagem ou eu vou. Luziana, o teu microfone está mutado. Luziana, o teu microfone está mutado. A gente está no ar, tá? Ao vivo, dá alguns problemas às vezes, né? Esse programa Rádio Ginga Live tem a parceria, tem os trabalhadores, eu, Augusto de Vijay, a Luziana Cavalli e o Lucas Santos, né? Hoje a gente entrevista a poetisa Fátima Farias a respeito de seu livro Mel e Dendem e a respeito das poesias da vida, né, Fátima? Fátima, estava falando para a gente antes de voltar para o ar de novo, antes de cair e voltar de novo, que as parcerias são, dificilmente se dão parcerias no sentido de escrever junto à poesia, né? Mas tu participou de algumas coletâneas e tu participa de alguns grupos, assim, como o seu papo poético, como é para o poeta e para a poetisa estar com esses coletivos, né? E vocês trocam muito, assim, Luís, a Ana dos Santos, a Lilian Rocha, fala para nós outros nomes também que eu não disse aí que são teus parceiros e parceiras, como que é a relação de vocês? Ah, então tu quer dizer um coletivo de poetas, né? Um livro de coletâneas onde cada poeta participa com o seu escrito, ah, é diferente, porque eu imaginei parceria, assim, parceria para escrever a poesia, tipo, eu escrevo um verso, a parceira escreve outro verso, eu pensei que era isso. Ah, isso aí é maravilhoso, são os coletivos vivos, assim, ó, lá tem muito, tem muitos, tem muitos coletivos de poesia negra, a gente, eu faço parte de um onde faz parte a Lilian Rocha, a Ana dos Santos, a Thaís Asmin, Carmen Lima, Delma Gonçalves e eu, esqueci de alguém, será? E, não, acho que eu não esqueci, por favor, Guri, se esqueci, desculpa. Daí, é um coletivo de poetas, o papo poético, o papo poético é aquela união, né, de vários artistas que tratam de várias vertentes, né, a música, da poesia, o rap, a escrita, a expressão corporal, temos o sopapinho, a criação, né, da arte, da obra ali, no espaço do sopapo, e muitos, muitos coletivos, é muito bom a gente saber, que nem eu falei há pouco, né, que existem outras pessoas como nós, focadas na cultura negra, fortalecendo, né, e a cada dia que passa aparece muito mais, muitos, muitos coletivos estão nascendo, assim, esse ano, muitos, a gente está escrevendo muito esse ano, a gente está sentindo muita dificuldade de escrever, dificuldade não, dificuldade não, facilidade de escrever por conta da dificuldade de se ver, aí, a inspiração vem com mais ânsia, né, porque sem perspectiva de futuro, aí você quer deixar um monte de coisa pronta, né, no caso de acontecer algo inevitável. Fátima, já que tu falou dessa dificuldade de escrever, antes de falar, assim, boa noite, né, para Isabela e Fagundes Almeida, olha a Isabela, a Isabela aqui com a gente, coisa boa, faz tempo que a gente não vê ela, né, eu pelo menos não vejo a Isabela e a Marina Rodrigues também, né, boa noite Marina, bem-vindo aí. A pandemia afetou em alguma coisa da escrita, já que tu falou da dificuldade desse ano de trabalho, como é para as coitinhas? Bom, para mim, a pandemia afetou de forma positiva, extremamente positiva, porque alguma coisa ela tinha que fazer de positivo, né, pela verdade? No meu caso, eu tenho, tá servindo como uma época de reflexão, de muita reflexão, de muito aprendizado de, da Fátima com ela mesma, tenho buscado muitas lembranças e escrito, tenho criado grupos também, aqui, online, porque eu não tô saindo em casa, muito difícil, eu não tô saindo de casa, muito raro eu sair, então tudo que eu faço é aqui, é na minha casa, no meu lar, humilde lar, dentro da comunidade, dentro da favela, arrumando, tornando mais agradável, porque antes eu não tinha tempo, vivia na rua, trabalhando, e eu escrevo muito, eu escrevo tudo, tô cuidando das plantas, tô tendo uma horta, tô plantando, tô pintando os vasos, tô pintando a minha escada, é, pra ficar bonitinho, pra ficar mais agradável, mais poética, acho, trazendo flores, pá, então, pra mim, eu tô vendo esse lado, entendeu? Mas há o lado cruel que nos provoca a pavor, e mesmo esse lado cruel que provoca pavor a nós, a mim, a todos, é, não consigo ficar sem escrever, sempre, eu sempre escrevo, tô sempre escrevendo, a pandemia, não, a pandemia, pra mim, não vai acabar agora, não sei quando é que vai acabar, a gente, acho que ninguém sabe, então, eu acho que é hora de olhar pra dentro, de nós saber que nós a força, a força que todos nós temos, né, guardada, e botar pra fora tudo que nós temos de arte, porque a arte, ela sobrevive, sobrevive a guerra, sobrevive a pandemia, ela sobrevive, porque ela já estava aqui bem antes de qualquer, de qualquer acontecimento catastrófico, então, o que eu tenho pra dizer da pandemia é isso, hoje, nesse momento, é isso aí, há o lado positivo, o lado negativo, eu tô tentando usar, né, o máximo que eu posso pra o meu crescimento, particular, particular, assim, pra propósito também, na hora de escrever, na hora de falar, eu tenho que transmitir pras pessoas, né, alguma coisa boa, né, captada, captada, isso aí. Fátima, vamos mais um pouquinho de poesia, eu queria recitar uma poesia, que eu vi que tem alguns temas que eles perpassam o seu livro, como o amor, a cozinha e a negritude, são três coisas que eu identifiquei, assim, nos seus versos, o amor, a poesia e a negritude, a, desculpa, o amor, a cozinha e a negritude. Então, depois eu queria que você falasse também um pouquinho por que a cozinha tá tão presente aqui na sua escrita, pelo menos no trabalho Mel e Dendê, pode ser? Um bate-papo informal na solitária cozinha seria até normal se a moça não estivesse sozinha. Um omelete de queijo, arroz, feijão, abobrinha, frango com molho e ervilha, colidas da horta golinha. O aroma vai longe para provocar a vizinha. Nem de câncer está falando, eu não estou ouvindo. com tantos ingredientes como estaria sozinha. Um bate-papo informal, ela cozinha, cozinha. Vamos esperar um pouquinho a Fátima para ela comentar um pouco dessa relação da poesia com a cozinha, com os ingredientes e com o amor também. Gente, aqui é a Rádio Gila Live, nosso programa semanal. Hoje a gente está fazendo uma edição especial feita em casa, com a escritora Fátima Farias, que preferiu falar das suas experiências com a negritude e falar da sua poesia, da sua própria residência. Então, a gente fez essa live, esse bate-papo, cada um no seu espaço de casa. tá bom? E quem quiser também mandar perguntas, fazer comentários, sintam-se à vontade, tá? A gente está aqui com o chat aberto, recebendo perguntas e sugestões. Fátima, um bate-papo informal, né, é um dos poemas que estão no livro. E o que eu consigo ver, assim, que tem essa questão da cozinha e também tem uma questão do amor, assim, dentro dos seus versos. Você pode falar um pouquinho dessa relação da cozinha que está ali no livro? Por que que eu vejo tempero, vejo aromas, vejo gosto? Por que que eu sinto tantos gostos aí quando eu leio os seus versos? É, não é só tu, não. Eu também. Eu também. Eu também. Escrevo e sinto. Assim, ó, também é, a responsável é a minha ancestralidade. Porque eu sou uma mulher preta, meu pai era um homem preto, super, super preto em tudo, filho de uma mulher índia. Aí a índia vivia no pátio, no quintal, colhendo ervas, era benzideira, ela colhia ervas, o alegrinha, fazema, ela ia lá, nos chamava, ensinava isso aqui, pra isso, isso daqui. O meu pai não tomava remédio, meu pai tomava só chá de lós, né? Chá de lós, né? Não, eu só tomo chá de lós. Não mastigava a lós. Não tomava doente, nunca. E aí, minha mãe, a minha avó cozinhava, a minha mãe também era uma ótima cozinheira. E eu, acho que isso é meu, sabe? De ter essa paixão por cozinha, porque eu acho que cada um, vem, né? Com o seu dom, com o seu talento. Eu amo cozinhar, quer ver? Eu tô feliz, é eu estar pilotando um fogão, fazendo o que eu gosto, entendeu? E qualquer tipo de comida. O trivial, o simples, é o que eu mais amo, o arroz e feijão. Se perguntar, qual é o teu prato preferido, eu vou dizer que é arroz e feijão. Aí, os outros, os outros temperos, as outras misturas, verduras, verde da horta, manjericão, é aquela mistura toda que dá, que nasce a poesia, né? Temperada, que eu costumo chamar de poesia temperada, porque a minha poesia é temperada. E essa poesia que tu falou aí, o bate-papo informal, ela também é uma poesia muito antiga, muito antiga. Eu me inspirei olhando uma imagem, antiga, de uma preta mexendo a panela, e como eu converso muito sozinha, eu falo muito sozinha, direto, assim, em casa, na rua. Às vezes, quando eu saía, quando nós saíamos, usava o fone de ouvido para disfarçar, faz de quanto que eu estou cantando, mas, na verdade, eu estou conversando. Então, eu converso com a panela, com a cebola, eu converso com a faca, eu converso com a torneira. Então, bate-papo informal, né? Daí, ela vai lá e colhe as verduras e conversa, né? Com chuchu, com o manjericão. Então, ela olha e diz que, como estar sozinha, né? Entre tantos apetrechos alimentícios, daí, como é que ela vai estar sozinha? Ela nunca está sozinha. A mulher nunca está sozinha. Nunca. Ela está sempre muito bem acompanhada. Nós, mulheres negras, sempre muito bem acompanhadas. Obrigada. Ai, falhou de novo. Não, não. Não? Tá. Era eu que estava com o microfone mutado, Fátima. Agora, você está me escutando, né? Estou. Ainda bem. Tá. Como a gente está ao vivo, acontece, às vezes cai um, a gente não cai. Eu estava vendo uma live hoje e o Jorge Rasta lá do, da onde, não é do Pará, é do Acre, eu acho. Ele disse o seguinte, a gente não cai, a gente resbala, levanta e ginga de novo, né, Fátima? Fátima, mais uma poesia para nós. Sim, quer escolher o livro ou não? Agora, faz assim, eu gosto de fazer assim, pegar o livro, fecha os olhos, gira três vezes, abre, e daí vai cair numa poesia, vai ser nessa. O que que tu acha? Vamos ver o que... É a poesia do momento, que tem algo para nos dizer, pode ser? Tu vai fazer isso ou eu? Não, tu? Eu não declamo, Fátima, eu só estou falando porque a nossa entrevistadora às vezes resbala e dá uma gingada. Aí... Então, vamos para o meu cabelo. Página 37, quem não tem, adquira. Olha eu, vendendo meu peixe. Quem não tem, adquira. Página 37, meu cabelo. Meu cabelo, quando cresce, vai direto para o céu. É um universo de pretitude, ele tem atitude. Não se deixa distraçar, fica como combinamos, nunca brigamos. Dele nunca me queixo, não conso de sua crespitude explorar. Alguns chamam de ninho. Sim, ninho de passarinho. Porém, é identidade pura que perdura. Prefiro dizer que é um jazinho de passarinho. meu cabelo é adeus para tatuamentos e carinhos. Então, é assim. Nosso cabelo tão maltratado, tão alisado a fé para que fôssemos aceitos no espaço, né? Para sermos aceitas, alisávamos. Hoje não. Hoje nós sabemos o poder que tem a raiz do nosso cabelo. E entendemos também por que nosso cabelo é tão esmurrado. Porque aqui está o nosso cabelo, a nossa raiz, né? É verdade. Fátima, então, ainda falando do Mel e Dendê, você pode falar para a gente como é que é, assim, como é que foi esse processo? Você reuniu poesias, você compôs as poesias para o livro, como é que foi formar esse livro? Como é que foi parir esse livro? Vieram, já era um desejo antigo, é um desejo que se concretizou, há sambas no livro, não há sambas, como é que foi esse processo de formação do livro? Como é que você gestou o livro? Quando me veio o convite para a editora para o convite concreto, assim, que eu senti a filha de filha e eu ia conseguir, depois de muito trabalho, de muita luta nos saraus, mostrando o meu trabalho, porque nós temos primeiro que mostrar que fazemos, depois que a gente mostra o que faz, aí surge alguém que diz, ó, realmente ela faz, é o certo, né? Ela faz, vamos investir, que essa moça realmente escreve, ela tem muita potência na palavra, ela tem esse sonho, vamos ampará-la, vamos ajudá-la, me deciclou Marcelos, uma voz bem doce, e eu, meu livro, meu livro, vamos nos encontrar, marcamos a data, fui no escritório, mas quando eu fui, eu já levei um pacotão de poesia pronta, para selecionarmos quais iriam para o livro, eu acho que nesse, esse livro, acho que não teve nenhuma que eu tivesse escrito especialmente para o livro, até porque o livro, na minha cabeça, já estava pronto, faltava só essa oportunidade para uma editora me apoiar para a publicação, então o livro, meu e Dendê, já está pronto desde daquela poesia Almoço Privé, que surgiu o título e a capa idêntica na minha mente, então essa vai ser a capa do meu livro, o título do meu livro, quando fizeram a foto e me mostraram, Fátima, o que tu acha? O Marco Nedef, que é o fotógrafo da editora Librex, ah, ele fotografou numa loja ali de João Pessoa, do meu irmão nosso, um africano, e me mostrou, agora eu lembro o nome dele, Lua, parece, o Lua, ele tem uma loja, ele já fez uma loja de tecidos africanos, e me mostrou, não, não sei, é isso aqui, é isso aqui mesmo, são símbolos, símbolos africanos, aí, assim, não tem o meu e o Dendê, e diz que o meu e o Dendê diz que não quer ficar sozinho, diz que vai trazer mais irmãos, ele diz que não quer conversa, tá certo, então vai vir mais irmãos por aí, vai vir mais... o meu e o Dendê não tem que ficar sozinho, diz que quer uma família ilícita, que bom, né, já temos um monte de autora negra aqui, nessa minha mesa, tá cheio, muito lindo isso, e Fátima, então, fala, manda um abraço, agora é a Carmen Silva, ô, a Carmen, amiga, linda, coisa mais querida, é uma apoiadora, nossa, tô dizendo, tenho apoio de todo lado, tô segura, se cair, eu tenho que me levantar, tenho certeza, Boa noite, cara, muita saudade da tua unibia sambando, né, a Carmen é muito alegre, que pessoa, assim, nesse tempo de pandemia, a Carmen dá essa saudade de estar no teatro, de estar com a alegria dela, né, Aí eu fui desligar o meu, a Carmen Lima, tu fala? Não, não, a Carmen Silva, não, a Carmelita também, mas lá da Zona Norte, a Carmen Silva. Ah, tá, tá, não, porque tem a Lima também, que também é alegrona, né, a Carmen, coisa mais querida, a professora, a contadora de histórias, né, poeta, escritora, cantora. Exato, né, mas é que eu me lembro do show, do show do Gil Colares, né, a Carmen, por lá daquele show, e elas animaram o show, que coisa linda aquilo, né, essas lembranças são muito boas, principalmente nesse tempo de pandemia, assim, beijão, Carmen. Isso é o que nos fortalece, é verdade. Ô, Fátima, eu queria agora que tu comentasse um pouquinho, tu tem algumas ações ali no, também, ali no meio da educação, né, com poesia, tu trabalha com a gelacoteca, você mantém um projeto de formação de poesia, como é que é a sua relação da poesia com a educação? Você fala um pouquinho pra gente, como é que funciona, como é que tem funcionado, ou não? Sim, sim, nós temos aqui um projeto literário, né, nós temos a geladeiroteca, que é uma biblioteca fixa, no final da linha do ônibus, Bom Jesus, 470, a geladeiroteca é um projeto muito forte aqui dentro, se tratando de literatura, leitura, escrita, né, arte em geral, o leitor, ele acessa, tem acesso à geladeiroteca, na hora que ele quer, o leitor, passa ali, deixa o seu livro, pega outro livro, às vezes, antes, né, antes da pandemia, criam-se ações, ali em volta, da geladeiroteca, sarau, de leitura, aí o meu parceiro, que foi o que teve, que me chamou, né, ô, Fátima, vamos criar um projeto, a geladeiroteca, ô, bacana, aí isso vai fazer um ano, fez um ano em maio, vai fazer dois anos, 2021, e nesse um ano, a geladeiroteca já andou por muitos lugares, nós temos a página no Facebook, a geladeiroteca é muito, é muito vista, muito visitada, e nós lançamos agora o projeto A Bomge Escreve, A Bomge Escreve é um projeto que também já estava, assim, meio, tipo, ah, quase pulsando forte, agora ela está pulsando forte, porque primeiro ele vai nascendo devagarinho, né, participando de muitas oficinas, ano passado nas escolas, né, em prol de um edital que nós participamos e ganhamos o nosso projeto, e nessas oficinas que nós trabalhávamos com teatro, poesia, nós conhecemos muitos jovens que escrevem, nós trabalhamos com contação de histórias na praça, eu e o Pantera, e durante esse movimento de contato, né, com os meninos, com os jovens que escrevem, aquele pulsar começou a se tornar mais forte de futuramente puxar, né, trazer esses escritores para mostrar seus trabalhos um dia, mas isso seria um dia, e agora chegou o dia, né, chegou rápido. Então, no sábado agora é a nossa primeira live, o nosso encontro virtual, com alguns textos de alguns autores, moradores daqui da comunidade, que enviaram seus textos para serem lidos, vão ser lidos por alguns artistas também da comunidade, enquanto eles tiverem, assim, muita dificuldade de aparecer, porque são envergonhados, são jovens, não querem ainda aparecer na tela. Então, sábado, às 16 horas, às 16, às 17 horas, está lá na geradeiroteca já o evento, criado já pelo Pantera, para que a gente faça uma chamada, assim, para o pessoal vir, assistir, que a Bunga escreve, e dizer que a periferia, ela tem muito para dizer, e dizer também que nós não aceitaremos mais que outras pessoas falem por nós, porque nós sabemos a nossa história e não aceitar mais que coloquem pontos, vírgulas, eficiências, nenhum dos nossos textos, nada. Tudo vai ser feito conosco, através de nós e do que nós eu sei que isso é muito demorado, mas eu vejo muita esperança, vejo um mundo melhor para as próximas décadas, né? Através desses nossos trabalhos, desse monte de gente que está trabalhando em prol do empoderamento dessas crianças, desses jovens, né? Desses pais que estão trabalhando dentro de casa, os tios, as professores estão trabalhando nas escolas para uma vida melhor, porque se a gente não contar a nossa história, eles outra vez vão vão possuir a nossa mente. Olha, agora é filme de terror já, possui a mente, mas foi o que fizeram, né? Durante séculos. Então, eu agradeço muito esses espaços onde eu possa falar também, porque são coisas que vão ficar na história e eu me sinto muito orgulhosa de poder fazer parte, estar junto, né? Com esses jovens. Outro dia vieram buscar um livro aqui, veio um deles que escreve e, ah, mostra aí o teu escrito, mostra aí a tua arte. Ah, ele ficou meio envergonhado. Ah, fala aí, mas é rap, mas caraca, rap, meu rap é muito lindo. Aí ele se sentiu confiante, daí falou uns versos, depois me enviou para o Bicencher, os versos deles vão estar no sábado na nossa live. Então, eu agradeço sempre as oportunidades da gente poder mostrar, porque se a gente a gente ter e não ter para quem mostrar, não adianta, nem eu ter para engavetar. Ter as minhas babotas na gaveta não adianta nada, né? Então, eu tenho que tirar para fora isso e eu gosto de me sentir, tipo, útil, né? Porque eles pensam que é eu que estou estudando, mas na verdade é eu que estou aprendendo com eles. Eu sugo eles, porque eles estão com a juventude essa que em mim já passou, entendeu? Então, eu sugo eles para poder incentivá-los e não perder também eu as esperanças, porque a esperança está no jovem, né? Então, é isso. Fátima, olha só, o nosso tempo está acabando, tá? A gente... Está ligado? Está me escutando? Está me escutando? Vamos de poesia. Eu acho que a Fátima... Não, a Fátima não está nos escutando. Vamos tomar uma poesia enquanto a Fátima volta, Lúcia? Ah, vou lá, já vem. Vai lá, Augusto que comanda aí, quando eu fico falando muito, ele desliga, que eu sei. Mais uma poesia, então, aqui de Mel e Dendê, gente. Fatos são fatos. Crises são crises, luta é luta, sementes são raízes, flores são flores, perfume é perfume, ave voando no céu também pode ser vagalume, asas são asas, chuva às vezes é tempestade, o cedo é cedo, amanhã pode ser tarde, prisão é prisão, liberdade se busca, o brilho do outro nossa luz não ofusca, a paz é utopia, sonho em todo o planeta, real é uma lagarta se transformar em uma borboleta. Fátima Farias. Isso aí, isso aí, o brilho dos outros não ofusca. Uma coisa é, mas também não é. Ela pode ser, mas ela pode não ser. o brilho dos outros não apaga o nosso, é verdade. Oi. Estamos com uma hora, tá? Eu vou deixar uma pergunta, tá? tem alguma pergunta ainda, tá? Mas a minha pergunta é o seguinte, nós que somos militantes, né, e ativistas da periferia, a gente sempre tem, a gente sempre tem, e escuta dos nossos semelhantes falarem também, assim, como é difícil pra nós negros, né, que somos espelho, a nossa luta cotidiana, assim, tanto pra gente sobreviver, quanto pra gente ter os nossos irmãos da periferia junto. Tá, isso a gente já sabe, eu quero saber de ti qual a maior alegria, ou quais são as coisas que te alegrem na tua jornada, né, eu quero saber esse outro lado, o lado alegre, o que que é bom, o que que tu gosta muito na comunidade que tu faz, que é a comunidade da Bom Jesus. Tem muita coisa. Bom, é muito difícil falar algo que não me deixa alegre, muito difícil eu falar algo que não me deixa alegre, né, porque o fato da gente poder transformar, né, essas ações negativas das quais a gente tá rodeada todos os dias, transformar e conseguir sorrir, conseguir ver a beleza nas plantas de uma criança, num sorriso do outro, já é uma alegria. As coisas que a gente não consegue mudar, nós não vamos cruzar as mãos, cruzar os braços, é, dizer, uh, não tem jeito, pá, a gente luta pra tentar fazer, né, essa consciência, eu tô falando agora no fato da outra pessoa ser inconsciente, não saber, né, que tem esse empoderamento dentro dela. E tristeza, a gente transforma em poesia, eu costumo transformar em poesia, é lógico que tem as partes negativas, mudanças, né, mas são coisas que a gente, que a gente não consegue mudar, o que a gente consegue mudar, nós já estamos mudando, através da nossa arte, através da poesia, através da nossa história, muito importante, né, que nos foi roubada durante muitos séculos, que nós estamos recuperando, pesquisando, buscando e trazendo, e mostrando pra esses jovens, então eu acho que eu fico alegre só em saber que estou conseguindo, né, que estamos conseguindo juntos construir, ou deixar no papel, ou deixar um projeto, um esquema, pistas, como os nossos ancestrais deixaram, pra que esse caminho seja de liberdade, de respeito, e de justiça social, né, justiça, porque a gente precisa de justiça e reparação, porque, se não, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, e o que tiver meu alcance de pequitinho, assim, que eu possa fazer, eu vou fazer, eu tenho pouco, quer dizer, pouco não, tenho muito, que é a minha força de vontade, a minha história dentro de mim, que eu posso espalhar, né, que a gente consegue, através da poesia, através da arte, através da música, né, da ancestralidade, a gente vai indo, e esse simples fato, eu já responsabilizo, por eu me sentir alegre, às vezes, sem noção, sem razão, acordar alegre de manhã, isso é lindo, acordar alegre de manhã, sem saber porquê, mas é ver alguma razão, pra gente estar alegre daquele momento, né, então, tem coisas que, que não dá pra explicar, eu me considero uma pessoa feliz e centrada, hoje, tá, hoje, tá, nem sempre eu fui assim, e quanto mais eu procurar estudar, quanto mais eu me aprofundar nos estudos, da minha história, da nossa história, eu vou me sentir uma, uma pessoa mais feliz, porque a gente se aproxima, aos poucos, do fim, é fato, eu converso muito com a morte, eu gosto de conversar com a morte, a morte é minha amiga, tem uma poesia aqui, que é a morte amissíssima, minha amiga no Facebook, amiga, não sei se a Lu já leu, mas até no Instagram, ela é minha amiga, então, a gente se prepara pra quê? Pra o dia de, de voltar, porque nós temos, né, nosso lugar reservado, pra lá iremos, então, deixar o máximo aqui de, de alegria, né, de, ai, eu lembro dela, ai, eu lembro dela, ai, eu lembro dela, e chegar lá também com o fardo, não tão pesado, né, porque é muito pecado, é muito pecado, né, a gente vai se libertando dos pecados, das falhas, dos erros que todos nós temos, através de outros atos, né, mas, mas isso eu acho que só com a experiência de vidas, com a idade, com o amadurecimento, com o conhecimento, através de livros, de história, da nossa história verídica, né, que nos roubaram, muito feliz por estar com vocês aqui, foi muito bacana, viu, gostei muito, muito mesmo, deu, saiu do ar? Saiu já? Não, não saiu do ar, Fátima, vamos lá, não, vai ter, oi, queria te fazer uma pergunta, me entrei agora, depois aqui, a pergunta é, como é que os poetas se organizam no Facebook, nas redes sociais, tem grupos, a rede social, ela veio para ajudar os poetas, a conversarem, ou para também? Eu só te digo, se transformar em poeta, eu sou poeta, eu tenho tanta curiosidade, seja poeta, que tu vai saber, capaz, a rede social é parceira, a rede social entrou para ajudar a gente, sim, a rede social foi o que expandiu o nosso trabalho, quanto escritores, mundo afora, antes a gente não tinha essa facilidade, de mostrar o nosso trabalho, hoje, você abre ali, coloca poetas, compositores, vai aparecer um monte de grupo, aí você vê qual que, simpatiza, e entra ali, já começa a escrever, vou te mandar depois, então, um grupo já para entrar, já para começar a escrever os versos, porque tu tem um jeito de ser de quem é, eu conheço, eu conheço de louco, eu sou um pouquinho uma dor, e agora me inspira em você, você é uma inspiração. E eu estou falando que esse cara escreve, eu estou falando que esse cara, olha só, eu adoro catar poeta, catar poeta preto, poeta preto, então, eu adoro catar, para fortalecer, é isso aí, a rede social é parceira, a rede social é parceira, eu praticamente, às vezes, praticamente, às vezes, eu fico meio chateada, tem um Facebook, ah, ah, eu vou abandonar o Facebook, mas não posso, o meu trabalho está todo ali, eu tenho três páginas no Facebook de poesia, tem várias páginas, não posso ali, é o meu trabalho, onde eu divulgo, divulgo o meu livro, divulgo as minhas ideias, meus, que recebo também muita, muita troca, né, dos amigos poetas, do mundo inteiro, então, eu não posso abandonar a rede social, a rede social é a minha parceira, de trabalho, eu gosto muito, a gente já está há bastante tempo aqui, né, não que eu esteja cansada, mas estou dizendo que está bom, né, sim, também acho, mas, antes de tudo, assim, a Clarice, a Clarice Abraão, disse que quer usar, via com os alunos dela, tá, eu vou passar, já aviso, o livro da Fátima, entregue em casa, é 50 reais, o teu livro, entregue em casa, é 50 reais, eu não entendi, eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo, eu preciso, o que, amor? Uma foda, tá, assim, ó, a Clarice, ela quer usar o teu livro com os alunos dela, né, eu pensei em passar o teu contato para ela, e daí tu vende o livro para ela, eu estou falando certo, é 50 reais o livro entregue em casa, já? Eu nunca ouvi falar nisso aí, tu que está botando preço. Não, não sei, eu estou te perguntando. Então, dá o meu contato para ela. Tá, isso, perfeito, vou passar o teu contato para ela, e um abraço para a Carmelita também, que estava com a gente agora, tá, da minha parte é isso, muito obrigado. Um abraço para a Carmelita, um abraço, Carmelita. Clarice, aguarda ali, passa ali o WhatsApp para ela, ou ela pode vir buscar aqui, eu posso mandar pelo correio, eu posso mandar pelo motorbói, tem várias opções. De repente, ela quer pegar aqui em casa, né, faz uma foto, autografando, a gente conversa, não vai ser professora, né? Pronto, tá, Fátima, quem quiser, então, entrar em contato, quiser o livro, entra em contato diretamente contigo. Ou com a Editora Libreto, ali no Google, Editora Libreto, tem livros, meu Dendê, muito, meu Dendê, a editora está recheada, meu Dendê, eu já estou pegando dela, já, porque os meus já acabaram, mas isso é muito bom, é ótimo. Meu Dendê está... A Carla Beatriz me pediu, disse que queria o livro também, pedi para ela entrar em contato com você, então. A Carla não tem nem do livro, ela precisa. É, ela me pediu. Para mim também, eu queria agradecer, viu, Fátima, muito, estou muito feliz, estou muito satisfeita, é uma alegria muito grande poder estar conhecendo os escritores aqui do Sul, os escritores negros, viu? Muito obrigada. ter conversado contigo, já te vi em alguns eventos, já participei ali do Afrugueto, com as meninas ali do, inclusive do Minirá, e queria te agradecer por você ter trazido essa alegria, ter compartilhado um pouco da tua experiência enquanto poetisa, enquanto mulher negra, né, nos ensinando, é, porque para mim é um grande aprendizado, é uma oportunidade de aprendizado estar aqui, né, quando o Augusto me convidou, eu estupei exatamente por isso, porque eu sabia que era um espaço onde eu poderia estar compartilhando e aprendendo também. Então, é isso, gente, eu tenho só a agradecer, obrigada. Eu tô assim porque eu não tô ouvindo. Tu não tá ouvindo? Então tá. Mas eu não sei se vale a pena sair não, né? Então eu vou, já tá terminando, né? É, porque... Então eu vou só dizer essa última poesia aqui, hoje, hoje de hoje, pra fazer o encerramento e dar um abraço a todos e dizer até a próxima, sempre até a próxima. Em breve nos veremos, em breve. No estado lígico ou no estado gasoso? O Lucas poderia fixar o ato da Fátima em tela pra quem quisesse pegar o ato da Fátima. Nem tudo é poesia. Nem tudo é poesia. É a poesia que finda o livro, tá? Diz assim, ó. Nem tudo é poesia. Às vezes são desabafos, atos de insatisfação. Existem escritos que são versos aflitos, gritos com fome de compreensão. Vontade de gritar bem alto, tá lá, mais um corpo negro no chão. nem tudo é poesia. A dor nos deixa vazias com vontade de matar, matar o ódio, matar o racismo, que mata todos os dias um pedaço de nós. uma boa noite e muito obrigada a todos. É! Gente, nós já saímos, eu tô sozinha. Calma que tá vindo falando sozinha. Uma boa noite, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Fátima. Obrigada.